Se eu me for O que será de nós? Quem vai tomar os potros Recorrer à invernada? Quem vai servir meu mate Me amar na madrugada? Se eu me for O que será de mim? O que será de ti Se eu me fizer estrada? Sei que os rumos Serão pra mim resumos De um derivar sem prus E léguas de ilusão Se eu partir Vou navegar sem porto Pois a saudade é um cais No mar da solidão Pois a saudade é um cais No mar da solidão Quando ao longe Gritaram quero, quero Por certo lembrarás Que ainda te quero bem E da varanda Tu olharás pro campo E me verás chegando Mesmo sem ver ninguém Quando ao longe Gritaram quero, quero Por certo lembrarás Que ainda te quero bem E da varanda Tu olharás pro campo E me verás chegando Mesmo sem ver ninguém Se eu partir Em despedida ao vento Na voz do catavento Virá chorar por nós Se eu partir O que será de ti? O que será de mim? Quando estivermos sós O que será de mim? Quando estivermos sós Quando ao longe Gritaram quero, quero Por certo lembrarás Que ainda te quero bem E da varanda Tu olharás pro campo E me verás chegando Mesmo sem ver ninguém O que será de mim? Se eu partir Se eu partir O que será de mim? O que será de mim?